Música Salve galera do canal, estamos chegando com mais uma edição do nosso Lutas para Casar após o UFC Hoje a gente vai casar aqui as lutas para os lutadores do UFC 253 Vamos casar aqui a próxima luta do Adesanya, do Borrachinha, também aqui da Catherine Vieira, do Ian Blackovitz e do Dominique Reis Pessoal que esteve neste último UFC Vamos lá então, vamos começar pelo campeão que é o Israel Adesanya, campeão do peso médio Ele que acabou vencendo o Paulo Borrachinha, mais uma excelente atuação por parte do Adesanya Eu acho que no momento aqui a gente não tem um outro desafiante ali para a categoria Se não o vencedor de Gerard Canoneer contra Robert Whitaker Se o Canoneer vencer, eu acho que tem que ser ele de forma indiscutível Não tem ninguém que mereça mais essa chance do que o Gerard Canoneer Porque ele vem aí embalado, nocauteando todo mundo Merece sim se passar em cima do Robert Whitaker Caso o Robert Whitaker vença essa luta O Whitaker vai ter duas vitórias depois de ter sido nocauteado ano passado pelo Israel Adesanya Será que o UFC vai dar esse title shot para ele? Fica uma certa dúvida Mas mesmo assim o Whitaker é o número 1 do ranking Então se ele ganha do Canoneer, que era o próximo desafiante Eu acho que ele merece também essa revanche aí Contra o campeão Israel Adesanya Até porque não tem mais ninguém ali que venha embalado assim numa grande sequência Vai por quem? Vai por o Romero Eu não acharia muito legal Quanto ao Paulo Borrachinha Próxima luta aqui do Borrachinha, na minha opinião Ele vai ter que dar alguns passos atrás Continua sendo um top 5 Mas eu acho que pra ele agora seria legal uma luta entre ele e o Chris Whiteman O Whiteman é um ex-campeão da categoria Venceu a sua última luta, vem de vitória Eu acho que o Whiteman também Ele quer voltar pro topo da divisão Ele quer chegar numa nova disputa de cinturão Nunca tivemos uma luta entre o Whiteman e Adesanya Se o Whiteman chega, vence o Borrachinha Pode até disputar o cinturão ainda Mesmo ele vindo aí de alguns nocauts recentes Eu acho que seria uma boa luta de recuperação para o Borrachinha E pro Whiteman seria uma luta agora pra ele se restabelecer Ele que vem de vitória contra o Akimedov Seria um passo bem grande pegar o Borrachinha na sequência Mas o Whiteman tem o wrestling pra tentar quedar Pra levar o Borrachinha pro chão O Borrachinha com a trocação dele, com a pressão Pode ser uma luta bem interessante pros dois Tanto pro Borrachinha pra se recuperar, o Whiteman já não tem esse queixo todo E pro Whiteman também pra voltar pro topo da divisão Então eu casaria Chris Whiteman contra o Paulo Borrachinha Falando do Jan Blakovic, ele que nocauteou o Dominic Reis Chocou o mundo Todo mundo esperava aí que o Dominic Reis fosse sair com esse cinturão Depois do que ele fez contra o John Jones E o Jan Blakovic que não tem nada com isso Foi lá, deu uma surra, jantou literalmente o Dominic Reis Para o polonês agora, eu acho que tem que ser o vencedor dessa luta aí Thiago Marreta contra Glover Teixeira O Glover Teixeira tá vindo numa ótima fase São quatro vitórias Se venceu o Thiago Marreta, entra numa sequência fenomenal E mesmo já ali com seus 40 anos O Glover tá competitivo Tá conseguindo aí vencer lutadores como o Anthony Smith Dando uma surra igual ele deu na rodada passada E merece com certeza Passou em cima do Marreta É cinturão pro Glover Teixeira E não tem choro Quanto ao Marreta Depois do que ele fez com o John Jones Também merece, cara Pra muita gente ele até venceu a luta com o John Jones Foi decisão dividida Ganhando do Glover que tá embalado O Thiago Marreta tem que novamente aí lutar pelo cinturão Contra o Jan Blakovic Contra o Blakovic seria uma revanche O Marreta já venceu Quem sabe esse cinturão pode voltar aí pro Brasil Seria a luta dura tanto pro Glover como pro Marreta O Jan Blakovic tá numa fase incrível também Mão muito pesada Mas eu acho que é a luta justa ser realizada nessa divisão Quanto ao Dominic Reis Perdeu novamente a chance de conquistar o cinturão E pra ele agora na sequência eu colocaria uma luta Contra o Alexander Hakiki O Hakiki aplicou uma surra também aí no Anthony Smith na última rodada Eu acho que seria um confronto interessante até pra novamente aí já fazer um futuro desafiante Se o Hakiki vence já vai pelo cinturão novamente Então seria uma luta aí bem interessante também o Dominic Reis apesar desse nocaute Que ele sofreu aqui é um bom lutador a gente não pode julgar ele por essa luta O Blakovic tem totais méritos aqui de fazer o que fez Mas o Reis pode novamente aí chegar no futuro em uma disputa de cinturão Acho que seria uma luta bem interessante O Alexander Hakiki é um cara muito duro É um lutador bem completo E é uma luta aí que eu gostaria assim de acompanhar Logo na sequência aí pro Dominic Reis E pra encerrar o vídeo Kathleen Vieira, brasileira que conseguiu uma ótima vitória Acabou vencendo a Cijara Elbanks A Kathleen hoje é a número 7 do ranking Não sei se ganhar da Cijara vai fazer ela avançar tantas posições Mas eu acho que a Kathleen Vieira pelo fato dela só ter uma derrota aqui na carreira Ela fica muito próxima aí de disputar esse cinturão A gente sabe que a vencedora Direna Aldana e Holly Holme Pode ser a próxima Ainda mais se a Aldana vencer Deve enfrentar Amanda Nunes na sequência Então a Kathleen precisa de mais uma luta E pra ela eu colocaria agora essa menina aí A Aspen Led A Led tem também somente uma derrota Perdeu para a Germaine de Randomir Numa luta onde ela tomou um golpe Ali o árbitro já parou Então foi uma paralisação ali muito rápida Muita gente achou que ela poderia até ter continuado mais um pouco ali na luta Então ela tá com 9 vitórias Ela tem 6 nocautes A Aspen Led É uma lutadora muito promissora É jovem ainda Eu acho que seria um combate aí bem interessante Pra gente acompanhar A Aspen Led tem 25 anos A Catherine Vieira tá chegando também aí no topo da divisão Então quem vencer essa luta aqui Ficaria muito próxima de enfrentar Amanda Nunes aí pelo cinturão Logo depois da Irene Aldana ou Holly Holme Espero que a Holly Holme não ganhe um novo Tairoshot Já que ela tá aí há muito tempo lutando pelo cinturão Mas vamos aguardar pra ver o que vai acontecer nessa categoria Mas pra Catherine Vieira Eu colocaria agora a Aspen Led Que seria uma adversária bem mais difícil Do que foi a Sejaréu Banks na última rodada Mas enfim Deixa a opinião de vocês aí embaixo Sobre os casamentos de luta que a gente colocou aqui E também deixa a opinião de vocês Para a galerinha do card preliminar Tivemos lá o Danilo Que acabou vencendo a luta dele O Alex Leco Que infelizmente perdeu Casaluta também pra esse pessoal do card preliminar Deixa a opinião de vocês aí embaixo Tá bom? Grande abraço Eu volto logo mais com outro vídeo Até a próxima Tchau, tchau E fui